Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês pediram muito pra mim, na verdade eu já tinha prometido que ia trazer esse vídeo pra vocês e ainda não tinha gravado, que é o vídeo de comprinhas que eu fiz para as unhas, um kit unhas, que eu comprei pra começar a fazer as minhas unhas em casa. Então se você também faz a unha em casa, quer começar a fazer as unhas em casa, né, dar uma economizada, deixar de sair pra salão de beleza nessa pandemia que não tá fácil, não passa nunca mais, eu trouxe aqui pra vocês o que eu achei necessário comprar pra fazer as minhas unhas em casa, tá bom, gente? Então desde já, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e claro, me segue lá no Insta que a gente tá sempre, sempre juntinhas por lá. Antes de começarmos a falar sobre as unhas, eu vim relembrar vocês da cuponomia. Eu já falei aqui no canal, quem é seguidora fiel já tá sabendo o que é, mas se você chegou agora, primeiro, seja muito bem-vindo e claro que eu vou contar pra vocês o que é cuponomia. É uma forma de você ter dinheiro de volta, é uma forma de você ter cashback nas compras que você faz online. Eu vou deixar pra vocês o linkzinho aqui no box de informações, tá bom? E aí vocês, clicando naquele link, fazem o seu cadastro, vão lá, é super facinho, super rápido de entrar com uma conta que você já tenha, como o Facebook, por exemplo, e aí vocês podem fazer as compras e ter dinheiro de volta. Então lá no cuponomia, você vai procurar pela loja que você pretende fazer alguma compra, tá? E tem assim, mais de duas mil lojas cadastradas, gente. É muita coisa. Tem assim, do que você imaginar. Inclusive coisas de beleza, né? Que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí você vai lá, procura o nome da loja que você quer comprar dentro do site do Cuponomia e aí você ativa o cashback ou o cupom de desconto, você que escolhe. E aí ativando o cashback ou o cupom de desconto, você vai abrir, né, o site da loja dentro do Cuponomia e aí você pode fazer a sua compra normalmente e você vai receber uma porcentagem do valor da sua compra de volta. É muito legal, eu já falei do Cuponomia pra vocês, eu vou deixar inclusive os outros dois vídeos que eu falei do Cuponomia eu vou deixar no box de informações também, se vocês quiserem ver outra explicação, ver como é que eu mostrei pra vocês. No vídeo anterior eu mostrei um videozinho super explicativo de como funciona e se vocês tiverem qualquer dúvida também é só comentar aqui no box de informações que eu respondo vocês e ajudo da melhor forma possível, tá bom? O linkzinho pra vocês se cadastrarem no Cuponomia vai estar aqui no box de informações também. Bora ganhar dinheiro de volta! Gente, tá meio estourado aqui porque tem muito sol lá fora, muito sol mesmo e aí mesmo assim eu estou com iluminação aqui, né, então se a iluminação do vídeo der uma mudada, vocês ignorem, tá bom? Vamos lá, gente, começando pela história de que faz três anos que eu tenho, tinha, né, agora não tenho mais mas eu tinha alongamento nas unhas, aí eu tirei. A minha unha ela é assim, ó, gente. Ela é uma unha, deixa eu pegar foco. Ela é uma unha que ela não é uma unha comprida, mas ela é uma unha grande e a cabeça da minha unha é uma unha grande, tá vendo? Então eu consigo pintar, consigo fazer várias coisas nela. Então essa é a minha unha natural. Por que que eu fazia alongamento? Porque a minha unha é muito, muito frágil, gente. Minha unha é assim, fininha, igual um papel. Pra tudo ela lasca, só pra vocês terem ideia. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ela adobra. Porque ela é muito fininha, muito, muito, muito fininha mesmo. E aí eu descobri uma técnica muito legal da Dani Honorato. O arroba dela é unha bonita, vou deixar aqui pra vocês conhecerem. E várias amigas minhas já usam essa técnica de fazer as unhas, que chama sete camadas. Você passa sete camadas na sua unha. E ela que desenvolveu essa técnica, acho que desde 2014 ela usa essa técnica. E assim, a unha dura a semana todinha, sem lascar, sem quebrar, sem descascar, sem nada. Eu estou começando a fazer agora essa técnica. Não tenho uma experiência pra passar pra vocês. Como eu tirei o meu alongamento, a minha unha, ela está lixada por cima. Então ela não tem oleosidade natural da unha, né? Ela tá com a lixinha, então não tem oleosidade natural. Então assim, eu sei que a minha unha, ela só vai responder 100% quando essa parte da minha unha que tá lixadinha crescer, beleza? Só pra vocês terem uma noção. Eu vou deixar pra vocês o Insta da Unha Bonita, porque lá no Instagram dela vocês podem tirar todas as dúvidas, tá, gente? Eu sou uma aprendiz dessa técnica, então eu não sei explicar pra vocês muita coisa. Mas o que a Unha Bonita fala sobre as técnicas é o seguinte, você tem que passar sete camadas de base ou esmalte na unha. E tem uma sequência. Então ela começa com duas camadas de base fortalecedora, uma camada de base fosca, porque ela diz que o que vai segurar o esmalte na unha é a base fosca. Aí ela passa três camadas, então aí já são seis, né? Ela passa três camadas de esmalte, porque ela diz que quando o esmalte lasca, vai ter a camadinha de baixo do esmalte, então ele não vai descascar. Por cima você coloca uma gotinha de óleo secante, que ele vai evaporar, então não é considerado camada, mas tu coloca a gotinha de óleo secante. E aí por cima um top coating pra dar brilho. Então essas são as sete camadas da Unha Bonita. Eu achei super interessante, tenho amigas que fazem e que dá super certo. E eu comprei algumas coisas pra fazer essas sete camadas. Outra coisa importante, eu não tiro cutícula, tá, gente? Desde que eu comecei com alongamento de unhas, eu não tiro cutícula. Ela fica toda aqui. Eu empurro, eu ajeito a cutícula, mas eu não tiro. E eu não vou tirar. Faz três anos que eu não tiro, vou continuar não tirando a cutícula, tá? Então bora lá, gente. Comprei algumas coisinhas aqui que eu achei que eram imprescindíveis pro kit de unha. E acho que você deve ter também se você quiser fazer a sua unha em casa. Então a primeira coisa, gente, eu comprei um removedor de esmalte sem acetona, tá? Sempre sem acetona. Essas coisas que eu comprei foi indicação lá da Dani do Unha Bonita. Então por isso que eu comprei essas coisinhas. Então o removedor de esmalte eu paguei R$3,00, R$3,60. Ele é sem acetona, tá, gente? Muito importante. Aí outra coisa que eu comprei, gente, foi uma lixinha dessa. Na verdade essa lixa ela nem indica lá, mas eu comprei pra dar uma emparelhada na unha. Isso daqui foi por conta em risco meu. Aí eu comprei também três coisinhas aqui. Eu comprei um negocinho de empurrar a cutícula. Eu não sei o nome desses aparelhinhos, gente, porque eu sou abrendiz nesse negócio de unhas, tá, gente? Então assim, se vocês estão aprendendo agora, eu também tô. Então pra mim é tudo novidade também. Comprei esse negocinho que empurra a unha, então aqui embaixo ele tem uma conchinha. E desse lado ele é assim, ó. Assim pontudo. Então de metalzinho também. Eu não lembro quanto eu paguei, porque eu já tirei das embalagens. Comprei uma alicate. Por quê? Por mais que a gente não tire cutícula, às vezes fica uma pelezinha rebitada, às vezes fica alguma coisinha perdida. Aí você tira, tá? Ela é da Mundial, eu acho que eu paguei R$17,00 nela. Ela fica tampadinha. Então assim, se tem uma pelezinha que tá... que saiu do lugar, que tá rebitada, algum machucadinho, alguma coisa, eu tiro com alicate. Mas eu não uso pra tirar a cutícula da unha inteira, ao redor da unha, não. Comprei palitos. Eu comprei dois. Esse daqui é palito de laranjeira. Diz que é muito bom. Então, ó, comprei esse palito de laranjeira. E comprei uma lixa dessa, assim, normal, gente. Mas essa eu nem usei, tá indo no plástico ainda. Outra coisa que eu comprei, que eu achei muito interessante, é uma escovinha dessa. Porque na técnica das sete camadas, uma das coisas que você faz é limpar a cutícula, né? Limpar os dedos, a cutilagem. Você não tira a cutícula, mas você cuida, você hidrata. E aí, em um dos momentos, você lixa, né? A tua unha, assim, com a cutícula, realmente pra tirar tudo que tiver sobrando de cutícula. E o que levantar, você tira com alicate. Eu paguei, tipo, 3 reais. É uma escovinha própria pra unhas, mas acho que é a mesma que usa pra lavar roupa, gente. Igualzinha. A sardinha dela é até dura demais, ó, tá vendo? Mas, assim, é só pra você dar uma escovadinha. Lá no Instagram do Unha Bonita, vocês vão entender como é que funciona. Aí, agora eu comprei outras coisitas. O que eu comprei? Base fortalecedora. Eu comprei essa da Blunt. Eu paguei 18 reais nela. Ela é uma base 10 em 1, gente. Ela é muito boa. É uma base tecnológica de múltiplos benefícios para unhas em um único produto. Então, assim, essas bases da Blunt são muito, muito boas. E essa daqui diz que era uma das melhores que tinha. Então, eu comprei essa, que eu paguei 18 reais. E comprei essa da Dylos aqui. A Dylos tá com uma coleção de unhas muito incríveis. Esse daqui é o Não Me Lasco Mais, que é uma base de crescimento. Então, o que você pode fazer? Numa semana você usa essa, ou numa semana você usa essa. Ou você põe a primeira camada dessa, a segunda camada dessa, depois a primeira camada essa, a segunda camada essa. Porque são duas mãos de base fortalecedora. Então, você pode intercalar. E aí, essa daqui é uma base de crescimento, que é sobre a unha não lascar, né? Não Me Lasco Mais, da Dylos. Então, eu comprei essas duas bases de fortalecimento. E também comprei essa base fosca, que é ou vai ou mate. Na verdade, ele é pra finalização, tá escrito aqui. Mas a gente não usa como finalização. A gente usa no meio do caminho, né? Que é um top coat fosco. E o que a Dani diz que é o esmalte fosco, né? O esmalte não, a base fosca, que vai segurar o esmalte na unha. Aí, eu comprei também alguns esmaltes. Já vou mostrar pra vocês. Mas, duas coisas que eu comprei pra depois do esmalte. Que é, essa gotinha aqui, gota secante para unha. É essa daqui da Vult. E o que é muito importante que tenha? Quando você for comprar um óleo secante, precisa ter esse ingrediente aqui. Calma que tá na caixinha. Tá aqui na caixinha. Precisa ter o ingrediente que chama disiloxane. Tem que ter disiloxane. Se não tiver disiloxane, não é um óleo secante, tá bom? Então, procura nos ingredientes aí. Essa daqui da Vult. Ela é assim, de contar gotas não, né? De... é contar gotas isso, né? Esse negocinho assim. Aí, você faz um pinguinho em cima de cada unha. Ela seca a tua unha em dois minutos. É muito legal, muito boa. E aí, eu comprei esse daqui da Vult. Paguei R$14,00. E aí, eu comprei um top coat, né? Uma cobertura brilhante. Mas eu já tinha em casa, nem me lembrava. E aí, eu comprei esse da Risqué mesmo. Comprei no mercado, paguei acho que R$3,00 e pouquinho. Ele é hipoalergênico e dá uma durabilidade maior e brilho por até 7 dias. Então, eu comprei esse da Risqué aqui, que é uma cobertura brilhante. E aí, claro, você vai precisar de algodão, né? Pra limpar a unha. Mas isso eu já tinha em casa, então eu não comprei. Então, esse daqui, gente, ó, é o meu kit unhas, que eu acho que eu consigo me virar super bem com ele, tá? Como eu falei, minha unha não tem nada demais. É uma unha que ela é grande, mas ela é curta, ela não é comprida. E aí, eu comprei alguns esmaltes também e alguns eu recebi. Eu tenho esmaltes que eu recebi e alguns eu comprei. Vou mostrar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Então, eu vou mostrar os esmaltes que eu tenho aqui. E vou mostrar misturado o que eu tenho com o que eu recebi, com o que eu comprei. Tá tudo no mesmo lugar. Comprei um renda, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um renda, porque ele é básico, todo mundo usa, todo mundo gosta. Então, eu comprei um. E o que eu lembrava, eu vou falar, comprei esse aqui, eu ganhei. Mas, no mais, tá tudo misturado. Comprei também esse que eu estou usando, que é o Astral da Risqué. Gente, ele é essa cor aqui, ó. Esse aqui eu passei um brilho, né? Mas, ó. E esse brilho, gente, é esse aqui, ó. Da Risqué, granulado rosé. Fiz uma filhinha única. Então, esse daqui é da Rosé. Da Rosé. Da Risqué, granulado rosé. Aí, comprei Caputino, que é um mais, assim, mais chocolate, uma cor mais escura. Comprei o Rubi, que eu amo o Rubi, mas ele tá metálico. E, na verdade, o Rubi não era metálico. E o Rubi era muito escuro. Ele era quase preto. Ele era um vermelho, assim, muito escuro. Tá bem diferente o Rubi da época que eu fazia unha em casa sozinha. Aí, eu comprei também o Rainha da Pista Toda, que é esse da Risqué. Eu gosto bastante de esmalte escuro também. Comprei o Toque de Ira. Comprei quase tudo da Risqué, porque era uma barata que tinha, tá, gente? Bem sinceramente. Da Risqué, o Toque de Ira. E comprei também o Cristal da Risqué, que é um cintilante. Eu gosto pra fazer a unha do pé. Eu faço a minha unha do pé em casa também, tá, gente? Ah, eu acho que é... Ah, não. Comprei mais um da Impala, que é o Zass. Que é esse roxinho aqui, Zass. Então, esses aqui foram os que eu comprei. Agora, o que eu tenho de recebido, gente, é da marca Dot. Eles me mandaram já faz um tempinho e eu guardei. É o Militar. Tem o Linda Tiffany. Olha que cor bonita. Tem o Tudo Pink Pra Você, que é um rosa bem rosa. Tem esse amarelo fofo. Tem o Marinho dos Sonhos, que é um azul marinho. Tem o Toda Coral, que é um coral bem alegre, bem neon. Meu Marsala Preferido, que é um vermelho bem escuro, bem escuro, bem bonito também. Esse daqui é Em Fase Serenity, que é um azul serenity muito bonito. O Zircônia Rosa, que é um brilho. E tem o brilho prata, que é o Cristais. E eu acho que é isso, gente. Esse é meu kit de unhas. Esses são os esmaltes que eu estou usando, né? Então, se vocês tiverem dúvida de qual é meu esmalte, provavelmente vai ser um desses aqui. E eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo pra mostrar as comprinhas que eu tinha feito, porque eu gravei vlog no dia. E aquele dia eu falei que eu ia gravar um vídeo só mostrando as comprinhas pra vocês. Então, promessa é dívida, né? Vim aqui pagar minha dívida. E também espero ajudar vocês aí, se quiserem fazer as unhas em casa. Né? Esse kitzinho eu acho que é uma boa aí pra quem quiser começar a se aventurar. Eu já fazia minhas unhas em casa há muito tempo, né? Eu faço, sei lá, desde 2010, assim, que eu fazia minha unha em casa. Às vezes eu ia no salão também, claro. Mas eu sei me virar, eu sei tirar cutícula, eu sei fazer minha unha em casa, assim, 100%. Então eu não vejo porquê, né, continuar indo em salão, ainda mais nessa situação. E aí eu comprei um kitzinho que fazia três anos que eu não fazia unha em casa, por causa do alongamento, né? E agora que eu voltei a fazer, eu precisei de um kit novo. Então fica aí o compartilhamento com vocês. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!